E vamos agora então, enquanto eles fazem isso, ver aqui o ensaio que foi gravado essa semana pela nossa Valtânia Moura, com o casal Kelvin e Valéria, vencedores da semana passada, com imagens de Aliesio de Castro, edição de imagens de Ronaldo Souza, e o ensaio foi gravado na chácara da Glória Saunders, os modelos vestem T&T, confecções Isabela e Moda Feminina e lojas Baby Kitty. Vamos ver aqui na telinha, em seguida nós vamos vê-los ao vivo aqui no palco, vamos lá. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha que é bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Muito bem, muito legal o desfile, vamos conversar aqui com a dupla vencedora do bairro São Vicente semana passada, começando com a Valéria Beverly. Tudo bem, Valéria? Tudo bom, Dorico. A Valtânia disse que não precisou nem dirigir, você já sabia tudo, foi tranquilo, foi mesmo? Foi, foi muito tranquilo, foi divertido trabalhar com a Valtânia e com o Aliesia, foi, cara, foi ou ensaio ou ensaio. Foi divertido. Muito bem, e você estuda, Valéria? Estudo sim. Está fazendo o quê? Estou fazendo a oitava série no Petroni Portelo e vai fazer uns cursos agora, ensaio e tal. Pretendo ser o quê? Quando crescer, mas se bem que não cresça mais não, já está mais alta do que eu. Bom, eu pretendo ser advogada, mas eu não pretendo parar por aí, pretendo chegar até o porte de desembargador. Eita, olha aí, é só querer, é só questão de foco na carreira, tem todas as condições. E o Kevin, como é que está, Kevin? Está bom, tudo bom. Ficou feliz com um padeço, fazendo esse trabalho? Foi bom, foi legal, divertido. A gente aproveitou bem, a gente tirou muito... Muito legal, você estuda também? Estudo, faço a oitava série. Pretende ser o quê? Não, ainda não estou decidindo. Decidiu ainda não? Esse momento é complicado mesmo, de escolher o que é que a gente quer ser de forma definitiva, tá bom? Parabéns, vocês vão receber o DVD, não vão receber hoje, porque não deu tempo de gravar, mas eu recebi o DVD, com as imagens também, o make-in-off. Tudo tranquilo, obrigado por participarem, tá bom? Tudo bem, vamos aplaudir, pessoal, aqui. Kevin e Valéria Beverly. Bom, e agora nós vamos para o resultado, né? Vamos fazer do mesmo jeito, começa com o Maxwell Borges, depois o Rubens e por fim, o nosso ator, Jesualdo Alves, vai lhe dar o resultado de qual casal que venceu hoje, e o casal que venceu, se quiser, estará aqui sexta-feira, como o Garoto e Garota da Semana. Você, Maxwell, o que é que você achou aí do pessoal do bairro Paraibinha Ecoab? Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo no seu programa. E você só desfilando por aí, né? Eu vi lá no IFP, né? Estava lá, né? É, de vez em quando aí. Tudo que é desfile, o Maxwell Borges convidado, né? Pois é. O que é que você achou aí do desfile? O desfile aqui foi muito bem, só pessoas bonitas, e foi muito legal. Gostou, né? Gostei. Muito bem, vamos aqui, o Rubens Martins, estava também aqui observando tudo bem direitinho, foi o que achou, Rubens? Pois é, Odorico, dá um despertar, né, Odorico? Sem dúvida, os seis desfilaram muito bem, as três mulheres, os três homens, a beleza da Paraibinha Ecoab, como você frisou, na realidade, mostrada hoje ao vivo no seu programa. Isso. E muitas outras belezas, com certeza, surge, Odorico, não só lá na Paraibinha Ecoab, como em outros bairros, todos os bairros de Picos. É verdade, aí é uma amostra pequena, porque o que tem lá de menina bonita nem se fala, né? É verdade, é verdade. Então, mas está de parabéns. E menino bem parecido, né? Com certeza. Vocês desfilaram maravilhosamente bem, se apresentaram ao público, aos jurados, ao programa em si. Estão de parabéns, sigam essa carreira maravilhosa, porque a beleza vocês têm, e com certeza mostraram aqui, Odorico. Muito bem, obrigado, Rubens. Agora, Jesualdo Alves, seu julgamento, que é igual o casal vencedor de hoje. Pois, muito bem, Odorico. E o campeão foi, com 28 pontos, 28,5, Igor Mendonça. Igor Mendonça, um dos vencedores. E a menina... E a escolhida foi, com 29,5 pontos, Cleane Dantas. Cleane Dantas. Cleane Dantas e Igor Mendonça. O casal vencedor de hoje, né? Os jurados tinham que julgar, escolheram, mas realmente, todos os três casais eram lindos. São lindos, realmente. E vamos receber mais uma vez aqui, agora, Igor Mendonça e Cleane Dantas. A Cleane aí tem perfil mesmo de modelo, né? Parece muito com a Naomi Campbell, né? Modelo internacional. E parabéns, portanto, o bairro Paraibinha e o bairro Coabe, por mandar suas belezas aqui no programa. Grande abraço para todos vocês que se ligaram aqui no programa, Odorico Carvalho, né? Terça-feira, às 14h, tem reprise do programa, todo editado, direitinho. Você vai poder conferir tudo o que se passou aqui. Amanhã as fotos estarão no perfil 3 do Orkut. Fotos da nossa Flaviana Oliveira. Você vai poder conferir tudo também. Também as fotos a gente coloca lá no Facebook. Vai poder conferir tudo. Muito obrigado a todos vocês, muito boa noite. Até sexta, se Deus quiser, com mais um programa, Odorico Carvalho, pela TV Picos, canal 13. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.